E foge de mim Precisamente te peço Esquece tudo Também esqueço O nosso reino E foge de mim Porque jamais compreendes Que não sou quem tu pertences E assim não serás tu Faz de mim É um sofrerão E isto chame-te amar É um sofrerão E se algum diria te encontrar Sem um carinho Alentro um caminho A resto Triste sem fim Volta aos meus abraços Aos meus afetos leais E verás que nunca mais Nunca mais Foges de mim Foges de mim Foges de mim Se eu estou a voltar Sem um carinho Foges de mim Foges de mim Foges de mim Foges de mim Aos meus amigas E o seu carinho Porque a saudade é só minha Foges de mim Seja mais feliz sozinha Foges de mim Foges de mim Eu nunca te vejo, a voz que Deus te portaste, e ao teu cujo churro. E se algum dia te encontrares em um carinho, pode ler outro um carinho, quando és triste, sei. Volta aos meus braços, aos meus afetos leais, que verás que nunca mais, nunca mais, longe de mim. Volta aos meus braços, aos meus afetos leais, que verás que nunca mais, nunca mais, longe de mim.